Todos os anos, milhares de estudantes em todo o país se inscrevem no Exame Nacional do Ensino Médio. A prova é o principal meio de acesso para a maioria das universidades federais do país. Para melhorar o desempenho dos estudantes, o governo lançou o Aulão do Enem 2021. Durante os próximos meses, até a realização da prova, vários municípios vão receber verdadeiras maratonas do conhecimento para a revisão dos conteúdos. O grande objetivo é nós termos o maior número de alunos aprovados na prova do Enem. Diante de uma grave pandemia, extensão da crise econômica e social, a Secretaria de Estado da Educação criou os Aulões do Enem, que é, na verdade, uma grande revisão de todas as matérias, conteúdos, para preparar os alunos para a prova do Enem, que vai acontecer agora em novembro. O estudante interessado em participar de uma dessas aulas pode fazer a inscrição em um formulário disponível no site da Secretaria de Estado da Educação. Quem não tiver acesso à internet, pode procurar diretamente a direção da escola onde estuda. Ao todo, 55 municípios maranhenses deverão receber os Aulões. Os Aulões começam em 4 de setembro. Ainda neste mês, estão previstas as aulas para os dias 18, 25 e 26. Em outubro, as aulas acontecem nos dias 2, 3, 16, 17, 23 e 30. A maratona encerra em São Luís nos dias 6 e 13 de novembro. As provas do Enem ocorrem nos dias 21 e 28 de novembro.